Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vlog do Brabo. Eu sei que eu estou há um bom tempo sem postar vídeo para vocês, mas é porque é correria, vocês entendem como é. Mas estou com uma novidade, vocês já viram aí no título do vídeo. Hoje a gente vai fazer mais um unboxing no Vlog do Brabo, um unboxing da minha nova placa-mãe. Exatamente, acabei vendendo a Z390M Game, depois eu explico num vídeo separado para vocês a baboseira que eu fiz, mas que me trouxe uma ótima oportunidade. Então vem comigo que hoje a gente vai fazer um unboxing da Gigabyte B760M, a Oros Elite DDR4. Chega mais! Negocinho pesado, hein, galera? A gente está fazendo um upgrade aí, né, que já estava mais ou menos programado. Vendemos as cripto aí, ó, Bitcoin, você não acreditava, está de bobeira. E temos aqui uma caixa pesada, a placa é robusta. Eu fiquei com muita dúvida se eu pegava uma Z690 ou uma Z790, mas pela questão do preço que estava um pouco limitado aí no nosso orçamento. Até para a gente poder pegar o nosso novo Cougar ali, que vocês podem ver que é o novo watercooler que a gente vai usar para segurar aquela bichinha que é o i7, de 12ª geração. Então, vamos voltar aqui para a placa-mãe. A gente precisava de um watercooler mais potente para trabalhar o resfriamento do processador que vai ser porrada. E, cara, valeu a pena. Quando eu vi essa plaquinha, quando eu peguei, eu quase, pô, crossfit ali, fez falta na hora. Então vamos lá um pouquinho sobre as especificações técnicas, né? Ela é uma LGA 1700, é o soquete dela. Ela serve para i5, i7, i9 e i3, de 12ª até 14ª geração. Então você pode usar todas essas gerações. Essa aqui é o modelo DDR4 e ela é AX porque ela tem Wi-Fi integrado na placa. Inclusive, ela vem com a antena do Wi-Fi aqui. E tem Bluetooth também, que é só você pegar a anteninha e plugar aqui. Você está, pô, tudo ligado à placa, porra. Ela é mid-end, mas ela é parruda, parruda. Então ela é modelo DDR4 porque eu fiz o upgrade só nela e no processador. E aí eu consigo usar as minhas memórias antigas padrão DDR4. Porque 12ª geração para cima já tem tecnologia DDR5, que são memórias mais estáveis, mais rápidas e potentes, digamos assim, para as próximas gerações. O Aoro significa que ela é uma placa-mãe mais potente também, com mais tecnologia, tá? Da Gigabyte. Então é isso, o chipset é o B760, 1700 é o soquete, tá? O soquete, ele é a quantidade, não é exatamente a quantidade, mas ela está relacionada ao furamento do processador. Então o soquete 1155 ou 1151, você vai precisar de processadores dessa família, porque senão ele não encaixa na placa-mãe. Vocês podem ver um pouquinho aqui do layout, né? Ela tem USB 3.2, que é USB tipo C ou Thunderbolt, dependendo. Ele vai até 20 GB por segundo de velocidade. Ele tem esse conceito termal aqui, né? Ele faz o resfriamento dos MOSFETs. E os MOSFETs são essas paradinhas pequenininhas aqui que eu vou mostrar na placa-mãe, que eles carregam energia, né? Fazem com que a eletricidade conduza na placa-mãe e isso faz com que ela esquente. Então eles têm esses dissipadores de calor aqui próximo à placa-mãe, que inclusive... A placa-mãe não, né? Próximo ao processador, que inclusive tem aqui onde a gente encaixa o nosso SSD M.2, tá? Aqui um pouquinho das fases, né? 12 mais 1 mais 1. Aqui fala o Wi-Fi, como é que você conecta a anteninha aqui também, né? No Wi-Fi. E é muita entrada. É muita coisa que tem aqui, né, gente? Então vamos abrir pra vocês darem uma olhadinha. Nossa amiga Michelle aqui tá segurando. Então ela já vem aqui, ó, dentro do plastiquinho. Muito bonito. Aqui é a antena do Wi-Fi. Você conecta lá, lacradinho, ó. Bagulho bonitinho também. E aí eu vou aposentar a anteninha que a gente comprou lá na lojinha, né? Então temos o Wi-Fi aqui. Só o Bluetooth, que eu utilizo pra usar meu controle de Xbox, que eu vou manter. Mas agora a gente tem bastante porta USB aqui. Dá pra conectar tudo de uma vez. Então vamos lá. Como é que a gente puxa essa paradinha aqui sem danificar nada. Beleza. Pegamos, cara. O bichinho é parrudo. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho. Toda bonita, prateada. Vocês vão ver melhor agora. Quando eu deslacrar, deslacrei. Não tem o X-Novai, o X-Novei? Tem o deslacrar e o deslacrei. Tô bobinho hoje, hein? Ele já abriu pra mim na hora, né? Na hora que eu tava comprando. Ó. Fully covered thermal design. É totalmente coberto. É design térmico totalmente coberto, né? Ele é muito bonitinho. Eu optei por esse também, ó. Vem até com um plásticozinho que eu vou tirar aqui já, já. Um plásticozinho. Senão esse plásticozinho aqui derrete e acaba com a placa-mãe, né? Ainda bem que eu vi ele aqui. Senão ia dar merda. Então, cara. Ele é... Eu gosto das placas-mães da Gigabyte justamente por isso. Ó. Isso aqui é plástico também. Eu vou ter que tirar. Tomar um cuidadinho aqui. É uma placa-mãe mini ATX, né? Então, ela tem um design menor. Ela tem um design menor. Então, tem as placas-mães que são só ATX. Só não. Que são ATX. Elas têm mais ou menos esses quatro dedos a mais aqui. Que aí você consegue botar mais coisas, né? Você tem mais conexões aqui na placa. Mais possibilidades. Dá pra você botar duas placas de vídeo. Entre outras coisas. A minha Z390, ela tinha mais PCI Express, né? Alguma coisa que eu tô notando falta agora. Só tem essas duas. A minha dava pra fazer umas paradas bacanas. Mas, enfim. Aqui vai dar pra fazer também. Então, aqui o design térmico, né? Cara, é meio cromado. O cinza é muito lindo. Parece um alumíniozinho. Mas o bagulho é bonito. Essas entradinhas aqui das memórias também é reforçado com alumínio. Isso é muito bacana que eu tô vendo agora. Vocês podem ver esse prateado aqui. É tudo reforço. Isso ajuda no resfriamento também. Cara, tô muito satisfeito com essa placa. Muito bonita, muito bonita. A gente vai fazer a montagem dela mais pra frente, né? E aí vocês vão ver o vídeo também da montagem que a gente tá fazendo. Esse termo design aqui em Alunporra. É o que isso aqui? A Urus Lab. Cara, isso é muito maneiro. E aqui vocês podem ver todas as conexõezinhas de painel que você pode colocar, né? Pra juntar com o gabinete. Os conectores SATA pra HD e SSD. USB 3.2 do gabinete, né? Que você pode plugar o USB 3.2. Esse daqui eu tô achando que é USB-C. Isso, USB-C. Tudo isso é conexão para o gabinete, né? Então, se você quiser utilizar algumas dessas coisas aqui, você precisa ter um gabinete compatível com essas conexões que ele vai vir com todos os fios que você vai conectar aqui. Aqui é da fonte de alimentação. Então, basicamente é isso aqui. Vamos mostrar pra vocês as conexões dela. Vamos segurar direitinho pra não cair nada. Então, aqui a gente tem quatro conexões USB aqui em cima. Muito bacana. Aqui é a conexão da antena. 6 GB por segundo. Aqui nós temos HDMI e DisplayPort direto na placa-mãe. Então, caso você não tenha uma placa de vídeo, você pode conectar seu DisplayPort, que eu acho que é uma conexão mais interessante com a HDMI, direto na placa-mãe. Tá? Design bem bonito. Escrito a Urus aqui. É uma placa-mãe muito bem feita. Um design muito bacana. Aqui nós temos USB-C, que só por esse motivo eu peguei uma placa-mãe desse porte, né? Eu poderia gastar menos pegando uma placa-mãe da mesma potência, mais ou menos, mas ela não teria USB-C, que isso é muito importante pra mim. Temos mais um USB 3.2. Outro USB 3.2. Aqui dois USB 3.2 também. Só que esse é vermelhinho, então esse é mais rápido. Ah, BIOS USB 3.2. Então, aqui é um USB pra BIOS, entendi. Pra fazer a atualização da BIOS. Depois eu vou ler mais isso pra vocês melhor. Aqui temos entrada SPDIF, microfone e entrada de fone de ouvido. E aqui, conexão direto com a rede 2.5G. Você conecta direto no seu modem. Aí vocês podem ver um pouquinho... Eita, já tô fazendo merda aqui. Vocês podem ver um pouquinho da parte de baixo da placa-mãe, né? LGA 1700, o lote, toda a construção dela e as entradinhas aqui de parafuso. Então, vamos mostrar pra vocês o que mais que vem, né? Porque normalmente vem alguma coisa aqui embaixo. Ah, beleza. Não vem muita coisa nessa aqui, não. Eu esperava mais coisa. Tem umas placa-mães aí que vem... Então, aqui vem um cabinho SATA, tá? Dois cabinhos SATA, na realidade. Pra conectar SSD. Vem dois cabinhos SATA. Um Multilingual Installation Guide. Então, guia multilingual de instalação. Multilinguas, né? E aqui um pouquinho da... Pelo menos aqui tá falando sobre todos os outros modelos da B760 da Aorus. Aí tem Aorus Pro DDR4. O D, que é a linha de entrada da Gigabyte. E acho que aqui tá... Tá falando um pouco sobre o Wi-Fi e essas paradas também. Beleza? Então, basicamente, o nosso unboxing da nossa placa-mãe da Gigabyte é esse daqui. A gente vai fazer nos próximos vídeos, acompanhar o unboxing do nosso processador 1.7-12700F, de 12ª geração. E o nosso Watercooler da Kougar, o Poseidon Elite, a RGB 240mm. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com todo mundo. Fala qual a placa-mãe que você tem, qual a placa-mãe que você gostaria de ter. Se você gostou desse unboxing e deixe dicas para o próximo vídeo. Beleza? Então, é nóis!